Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui E dessa vez aqui acho que foi o fim de tá jogando aí Commander... War Commander Rogue Assault, galera Como vocês podem tá vendo aí já na tela, eu não sei que bug que deu nesse jogo Que... eu tô como... Robson Soldier? Não sei se o cara invadiu minha conta ou sei lá E eu tenho outro New Commander aqui, ó Tipo, o que que aconteceu? Do nada disse que aparecia aquela mensagem assim, ah sua base foi alterada por outro jogador É... pressione OK, tá ligado? E geralmente voltava pra minha própria base, entendeu? Isso não é de hoje, já apareceu no meu celular Inclusive usando esses aplicativos, cara Que são os simuladores, né? E agora, do nada, eu dei uma limpeza de cache aqui, conectei na minha conta Do... da Google Play e tá zoado, cara Tá muito zoado, velho Sério, tá muito zoado Não sei o que que aconteceu aqui, cara Não sei, vou tentar entrar aqui pelo que eu... Eu tava fazendo... Cara, eu entrei na minha conta 3, 4 vezes seguidas Porque eu acho que eu descobri o que que causava no memo ali Era o zoom e a questão de aumentar a memória pra mais de 2 gigas, tá? E agora existe essa base aí que eu desconheço, cara Tava level 3... na base, né? Não sei o que aconteceu, cara Ele não tá buscando o banco de dados do War Commander, cara Tá entrando em conflito E daí tá vindo essa base desse cara aí, velho Eu até dei um conectar com o Facebook Pra ver se recuperava, velho E não recuperou Aí, ó Tá vindo uma base retardada aqui Eu dei um conectar com o Facebook Conectou, não ganhou dinheiro nem nada E sei lá que merda tá acontecendo aqui, cara Quando eu tento trocar pro meu nickname, cara Ele diz Que já existe Ó lá, ó Outro utilizador já está usando esse nome Tipo, cara Cara, impossível, velho Não anotei esse número aqui, ó Do ID do jogador Vou ter que ver em outros vídeos meus Citar o mesmo ID O que eu acho muito difícil E minha base foi pro Beleleu, cara Fodeu tudo Então Sei lá que merda que aconteceu aqui, cara Sério mesmo Não faço a mínima ideia, cara Aí fica essa merda de base Eu tenho que vir no... Nas configurações Nas configurações aqui Achar o aplicativo Forçar a parada Limpar o cache Limpar a data aqui Os dados, no caso E tentar Startar o aplicativo de volta Aí ele informa que você tá Logando num novo dispositivo Escolha a sua conta E se você quer começar uma nova jornada Uma jornada que já existe Só que agora Não sei se a pessoa Aqueou minha conta Que eu duvido muito Eu até dei uma entrada aqui, né Nos dispositivos que foram utilizados Cara Só tenho os meus testes aqui com Com esses androides muito loucos Olha lá, e tá essa base Nada a ver aqui, ó Tipo, diz Ah, outro jogador Está acessando sua conta Outro jogador Está acessando sua conta Que porra é essa, cara? Não sei, cara Se você for algum Hobbit soldier aí Deu um jeito de quebrar E burlar o sistema dos caras Que lixo isso, cara Sério mesmo Que bosta E nem no celular, cara Funciona Daí, tipo Eu perdi meu nickname Perdi a outra base Que sabe lá Que diabos que aconteceu Com a outra base Não sei mesmo, cara Não faço a mínima ideia, cara Do que aconteceu com esse jogo aqui E eu pensava que ele ia amarrar Né, mas acho que o cara Entrou com a minha Com o meu e-mail Sei lá Sabe lá Como Como isso pode ser possível Nem eu mesmo sei Como é que faz isso E não sei se é hacker Ou alguma coisa Porque, cara Eu estava testando o memo Três vezes, cara Sério Eu estava testando o memo aqui Três, quatro vezes Para ver se ele ia reiniciar E eu percebi que se deixasse Só um processador O gráfico fica ruim Mas ele não Não reinicia Durante o replay No zoom e tal Até porque tem um zoom limitado Aí deu essa merda aí Não sei o que fazer Para consertar, cara Não faço a mínima ideia Não faço a mínima ideia, cara Não sei se desinstalar Instalar de novo Não sei se é problema Aqui com Com essa questão aqui De e-mail De número de telefone Não sei, cara Não sei mesmo Não sei o que O que aconteceu aí Nessa porcaria Sei que daí é isso, galera Se vocês não verem Mais vídeos mesmo Aconteceu algum bug Louco no jogo aí Com a minha conta Que estava vinculada E alguém entrou Com o mesmo e-mail Que o meu Fez uma zoeira ali Porque o que acontece Ele não salva a base Ele simplesmente Caga com a base E deleta, entendeu? É isso que acontece Eu já estava aí Uma semana jogando aí Olha lá Escolher uma conta Escolho minha conta aqui E a hora que vai escolher Simplesmente ele pede lá Você deseja criar uma base nova Ou usar uma base já criada Ah, todas as outras bases Vão ser deletadas Olha lá Cara, que lixo Sério Que porra é essa Sério Que lixo Isso aqui Não sei o que aconteceu Com a minha base Antes até apareceu Aquela hora Que tinha outra pessoa Na minha base Que era Anderson Gamer E agora Apareceu essa merda aqui Ó Você tem duas bases Vinculadas a esta conta A base Sei lá, cara Como assim, cara? Só eu tenho acesso A minha conta Muito estranho, velho Sério Muito estranho Muito estranho Então é isso, galera Nem vou mais deslogar No Rogue Assault ali Vou Deletar essa outra lá E que se foda, cara Aqui, ó No Clash Não pediu nada Tá lá O Gudu No Clash Tá funcionando Mas Rogue Assault Como é um jogo É um jogo novo Tá zoado, cara Perdeu O jogador Não que eu fosse Continuar Mas Meu nickname Ficou perdido Porque Deleta a base Mas diz que Meu nickname Já tá sendo usado Que eu acho ridículo Também Se deletou a base Tinha que deletar O nickname Eu reclamei aqui E sei lá Que porra Que aconteceu aqui, cara Vou colocar aqui O meu nickname Eu tava level 14 E agora Tem The Robson Sold Olha lá Que porra É essa, cara Tá muito zoado, mano O que eu posso fazer Na Google Play E Negativar o jogo, cara Uma estrela O jogo Robo Minha base Minha base Nível 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 3 Nível CC3 De outro jogador E alguns dias Atrás De outro jogador Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara, que lixo, cara O último jogo que eu fiz foi esse daqui Foi eu aqui, jogando de boa Tentando alterar a foto E sei lá o que aconteceu, cara Que bosta, cara Sério, que lixo, cara Não lembro qual que era o meu Meu ID Eu vou ter que Vou ter que ver aqui No começo Dos vídeos, porque eu tenho gravado Né Quando eu comecei a jogar O game, né Vou reclamar, cara Vou reclamar, cara Tá zoado essa merda aí, cara Ó, hoje foi de tarde A hora que eu tava fazendo a live, cara Aqui eu não vou saber, cara Quando que eu mudei De skin De nome Eu nem sabia mexer, cara Quando eu tava jogando, cara Só ficava atacando os outros Eu não vou começar todo o jogo De novo do zero, não, cara Vai se fuder Bosta, cara Bom, vou ter que lembrar Ou vou ter que perceber Qual que é o meu ID Aqui Várias vezes o jogo Aparecia, cara Aconteceu isso, aconteceu aquilo Meu Deus, cara Que lixo Agora vou ter que achar Meu ID, né Eu tentei conectar Hoje ali No novo emulador Mas acho que até deletei o vídeo Acho que era aqui Porque no novo emulador Tinha meu ID, cara Nossa, que bosta Bom, galera Vou ficando por aqui Vou achar meu ID aqui Vou terminar de reclamar E paciência aí, tá Então se vocês estão com esse bug Também aí Negativo o jogo lá, cara Porque como é que outra pessoa Pode jogar na tua conta Sendo que tá vinculado ao Google E tem outras contas vinculadas E que as outras não acontecem isso Né Bom Acho que é isso Eu vou ficando por aqui Até outro vídeo De outro jogo aí no canal Beleza E fui Se gostou, curta, compartilhe E já era Nossa, que desmotivo isso Realmente